Acreditar Que um novo tempo vai chegar E uma nova história Deus já preparou para nós Não haverá Mas choro, tristeza e solidão Dá certeza que o Senhor Ele está cuidando de tudo É preciso crer Que tudo vai passar E que as nossas preces Ao céu chegarão Cesse toda a dor Ouve o nosso clamor São os Teus filhos Que te pedem, ó Pai Cuida de todos nós Restaura o nosso coração São os Teus filhos Que te pedem, ó Pai Vem, Senhor, e cura esta nação Tudo vai passar Toda angústia e medo Não vão mais existir Pela força da oração Deus vai agir Tudo vai passar Pois sabemos que o Senhor Conosco está E toda lágrima Deus enxugará Deus enxugará É preciso acreditar É preciso acreditar em um novo amanhecer Confia no Senhor que Ele faz acontecer Deus age e transforma Ele muda toda a história O choro de hoje Amanhã será memória E amanhã será memória E amanhã será memória Tudo vai passar 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 Tudo vai passar